Eu Eu Andei Eu Andei Até chegar no último Lugar pisado por Alguém Só pra poder chegar No último lugar Lá por além Eu andei E Cheguei Exatamente onde Algum dia Você disse que Partia Pra nunca mais Voltar Eu já estava lá A te esperar Sem dizer Adeus Eu Fiquei sozinho até pensar Que estava sozinho Achar que tem alguém Já me esqueci Do que não fiz E o que farei Pra te esquecer também Se Eu Não sei O nome No que sinto Não tem nome Que domine o meu querer Não vou Voltar atrás O chão sumir A cada passo que eu dei Eu andei E cheguei E cheguei Exatamente onde Algum dia Você disse Que partia Pra nunca mais Volar Que Já estava lá A te esperar Sem dizer Adeus Sem dizer Amém Sem dizer Amém Amém Sem dizer Amém Obrigado.